Muito mais do que fazer leis, os deputados têm o papel de representar a população e fiscalizar as ações do Executivo. E nos últimos anos, a Assembleia de Minas intensificou essa fiscalização por meio das CPIs, das Comissões Parlamentares de Inquérito e do Assembleia Fiscaliza, momento em que os gestores públicos são convocados para prestar contas sobre as atividades do governo. Agora é hora de dar continuidade ao trabalho de fiscalização. O Fiscaliza Mais é uma iniciativa da Assembleia de Minas para o monitoramento intensivo e avaliação sistemática das políticas públicas conduzidas pelo governo do Estado. O trabalho é feito pelas comissões temáticas em paralelo às atividades que já são realizadas por lá. Nos três primeiros meses do ano, cada um escolhe o tema em que vai se aprofundar e os indicadores para avaliação da política pública selecionada. Esses indicadores são criados ou validados por institutos reconhecidos de pesquisa de dados. Nos seis meses seguintes, a Comissão realiza atividades específicas, com foco no acompanhamento das ações do governo e no gasto dos recursos orçamentários. E nos últimos três meses, a Comissão elabora o relatório final, contendo avaliação dos resultados e sugestões de melhoria da política pública analisada. Dessa maneira, e em conjunto com a prestação de contas do Assembleia Fiscaliza, o Parlamento de Minas desenvolve um processo sistemático e contínuo de fiscalização, com foco em temas prioritários e esforços concentrados. Fiscaliza Mais é a Assembleia de Minas, cumprindo com eficiência o seu papel fiscalizador. Legenda por Sônia Ruberti